Primeiro, vamos entender um pouco mais sobre a engrenagem das redes? Bolhas, robôs, trolls, polarização. Como isso impacta a minha campanha? Existe todo o debate em torno da desinformação, como que essas informações falsas se disseminam nas redes sociais, como afeta a vida de candidatas e mesmo o cenário político de uma forma mais ampla. E, por outro lado, nós temos falado bastante, e esse é um tema que tem sido reconhecido socialmente e agora legalmente, sobre violência política. Então, o fenômeno da desinformação que nós falamos anteriormente, ele passa a ser utilizado de uma forma que você atualiza o modo como essa violência vai ser direcionada às mulheres que ocupam espaços públicos. A forma como a gente vê essas informações sendo instrumentalizadas durante campanhas diz respeito a uma tentativa misógina de ferir o que essa mulher representaria para a sociedade. Então, as mulheres, no geral, elas ficam muito mais fragilizadas diante da possibilidade que essas desinformações se disseminem. A desinformação generificada, ela tem uma característica especial quando a gente fala sobre desinformação. Porque não é possível, por exemplo, que alguém entre em contato com uma agência de checagem para se certificar que aquela notícia é ou não é verdadeira. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa na desinformação generificada, a gente pensa em narrativas que são produzidas e que disputam noções de moralidades na sociedade. Então, uma redução do quanto esse conteúdo chega às pessoas em uma rede social específica não é suficiente. Porque aquele conteúdo não poderia estar ali. E por que ele não poderia? Porque quando a gente pensa nessas narrativas que se produzem reforçando a desigualdade de gênero, nós estamos falando de narrativas que podem ser direcionadas a um sujeito específico, mas que nunca afeta só esse sujeito. Então, se a gente pega, por exemplo, um caso de um estupro de alguma mulher conhecida, que seja uma figura pública, quando essa informação é divulgada e tudo percorre ali, a imprensa, influencers, outras pessoas começam a comentar esse caso, tem essa aparência de que é sobre essa mulher. Mas não é sobre essa mulher. Porque uma das características de grupos historicamente minorizados é que o que atinge uma pessoa que pertence a esse grupo fortalece os estigmas e as discriminações de todas as pessoas que fazem parte desse grupo. A arquitetura atual das plataformas de redes sociais e trocas de mensagens, elas acabam privilegiando os conteúdos que são mais atrativos, seja por manifestações emotivas de apreço ou principalmente por manifestações de desapreço. Então, quando provoca mais ódio, mais raiva, mais irritação, elas acabam atraindo mais interações e, com isso, elas aparecem mais na linha do tempo, nos feeds de quem usa essas plataformas. Alguns elementos acabam se tornando característicos de como esses problemas emergem. Então, por exemplo, o algoritmo é o que vai determinar se um determinado vídeo, texto ou foto vai aparecer para você ou não. Isso acaba sendo um problema porque são decisões tomadas por uma inteligência artificial baseada em elementos que você nem sabe que estão sendo considerados e que você não tem controle sobre eles. e acaba gerando as chamadas bolhas. Enfim, a gente vai ter também, para explorar esses algoritmos ou simplesmente para brincar com eles ou a partir da existência deles, alguns robôs que vão ser apelidados de bots, justamente pelo finalzinho da palavra, que são perfis automatizados e que vão, por exemplo, toda vez que um determinado perfil postar uma mensagem, ele vai responder sempre com uma determinada mensagem negativa ou positiva. Ou pode ser um bot que simplesmente sempre que ele ler uma mensagem sobre uma candidatura ou sobre uma pauta política, ele vai interagir de uma forma que imita um ser humano, mas que, se você prestar bem atenção, tem ali um nome meio genérico, uma foto genérica e dá para você eventualmente verificar quando um perfil está se fingindo de ser humano, mas, na verdade, é um bote. E tem também os seres humanos que se comportam de forma desumana, eventualmente por brincadeira, que acabam simplesmente querendo fazer zoeira e ser mais jocosos e provocar riso e escarne, mas tem algumas pessoas que, às vezes remuneradas, às vezes simplesmente por tempo livre ou, enfim, alguma má fé mesmo, vão se dedicar a fazer com que aquela conversa não aconteça. ou, na gíria, eles vão trollar, vão se comportar como trolls que vêm daquele imaginário místico, do monstro. E aí é essa a ideia, um comportamento desumano, desagregador. Então a gente tem trolls, bots, o algoritmo e vários elementos aí nas redes sociais que criam ou alimentam um clima não muito amistoso. Com quem posso contar e como devo agir? Passo a passo, assim, seria registre ao máximo o que estiver acontecendo. Prepare esses elementos e busque as autoridades o quanto antes, com o máximo de informações possível, para poder fazer esse registro. Para poder depois demonstrar que isso, de fato, aconteceu, as próprias redes sociais são obrigadas a entregar esses dados. Então, se alguém te mandou uma mensagem não solicitada pelo WhatsApp, pelo Telegram, e essa mensagem foi deletada, por exemplo, o WhatsApp guarda o registro de que essa mensagem foi enviada por quem a qual momento. Talvez seja importante também buscar, se for possível, ter uma rede de influenciadores. Podem ser mesmo pessoas que atuam no âmbito mais próximo, não precisa ser ninguém mundialmente conhecido, mas alguém que consiga, talvez, construir um contraponto. Alguém que consiga, informacionalmente, gerar um direcionamento contrário para desconstruir algum tipo de mentira, algum tipo de boato que tenha sido divulgado. E uma última dica, assim, de ouro, é não responda. Não entre no bate-boca, não tente se defender do que não precisa de defesa, nem perca o tempo e a paciência, o bom humor, por conta desses ataques. Tem uma coisa meio cruel que você recebe 80 elogios e aí oito críticas destroem o dia de qualquer pessoa. Tentar foca nos 80 elogios, interaja com essas pessoas. Sempre que você tiver vontade de responder a uma ofensa, busque um elogio, responda ao elogio. Outro efeito negativo das mídias sociais sobre os eleitores inclui uma sensação de sobrecarga de informação. O número de pessoas que acharam as discussões políticas nas redes sociais interessantes e informativas diminuiu de 35% em 2016 para 26% em 2020. Por outro lado, a quantidade de usuários que se sentiram desgastados com a quantidade de debate político nas redes chegou a 55%, aumentando 16% de uma eleição para outra. E cerca de 70% definiu como frustrante ou estressante falar sobre política online. Mas não precisamos desanimar. Há saídas e caminhos alternativos a essa polarização que deixa o debate público improdutivo. Acho que quando as mulheres ocupam espaço público, a gente pode cair num risco que é tentar reproduzir o que está sendo feito a partir de outros sujeitos que ocupam historicamente esses espaços. Mas, quando a gente vira a chave e tenta entender como, que tipo de política eu quero ser, que tipo de candidato eu quero ser, como eu quero ocupar esses espaços, é possível que mesmo dentro de espaços polarizados, espaços de desgaste das eleitoras, dos eleitores, eu consiga pensar uma outra forma de me colocar e de fazer sentido para que esse espaço seja instrumentalizado de uma forma útil. enquanto candidatas, enquanto candidatas, é necessário pensar de forma criativa como ocupar o espaço. Como é que eu chamo a atenção da minha eleitora ou do meu eleitor de um modo que eu consiga fazer o debate político, porque o debate político tem que acontecer, mas que eu não esgote mais uma vez essa atenção que está sendo disputada o tempo todo. Acho que seja saudável não só para as pessoas que vão votar e que estão tentando escolherem quem votar, mas que seja saudável também para as candidatas se colocarem nos espaços e se sentirem confortáveis com o que estão fazendo. Quer se aprofundar nos conteúdos desse vídeo? Clique nos links abaixo para ter acesso a textos e cartilhas. E no próximo e último vídeo, vamos falar sobre como preparar candidatas e suas equipes para lidar com o jogo sujo na eleição. Tchau, 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 tchau Tchau.